Está acontecendo no CRA, Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Colorado, em Goiânia, a segunda edição do Caravana do Emprego. Olha, oportunidade é muita, viu? São oferecidos cursos de qualificação, vagas de trabalho e outros serviços à população. Acompanhe a reportagem do Matheus Oliveira. A Juliana segura em mãos a carteira de trabalho e documentos pessoais. É o necessário para buscar uma vaga na Caravana do Emprego da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, a SEDEC. Ela é de Belém do Pará e está em Goiás há duas semanas. Eu vim em busca de uma vaga, eu estou recentemente aqui em Goiânia, vim de Belém do Pará, em busca de oportunidades aqui em Goiânia. Qual área? Eu sou formada em administração. A estrutura móvel do Cine Municipal foi montada no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS do Jardim Colorado, na região noroeste da capital. A iniciativa leva vagas de trabalho, inscrições para cursos de qualificação e outros serviços à população. O atendimento começou às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde desta terça-feira. As vagas atendem todos os perfis profissionais. A expectativa aqui na Caravana do Emprego, aqui na região noroeste, são mais de mil atendimentos. E a tendência é a gente sempre superar essa quantidade de atendimentos. E são mais de 3 mil vagas ofertadas. Tem diversas áreas, diversos segmentos, seja esteticista, contador, jornalista, auxiliar de escritório, pedreiro, construção civil. Ou seja, são uma diversidade muito grande para que a população da região noroeste possam estar tendo essa oportunidade de emprego. Quem vier hoje aqui no CRAS, no Jardim Colorado, não vai sair com o Pires na mão. Vai sair empregado e já com uma oferta de qualificação também. A primeira edição da Caravana de Empregos, realizada no mercado da 74, fez mais de mil atendimentos. A expectativa é superar essa marca hoje. Segundo a SEDEC, todas as terças-feiras do mês de maio, as oportunidades serão oferecidas em uma região diferente da cidade. A Raquel decidiu mudar de ramo. Estava trabalhando de Uber, né? Só que eu não estou querendo muito essa vida, não. Voltar para a CLT. É. Boa sorte. Obrigada. Eu estou em busca de emprego. Eu saí do meu último emprego tem uns três meses. Aí eu estou procurando uma recolocação. Qual área? Design gráfico. Nós sabemos também a dificuldade hoje, né, do trabalhador que perder o seu emprego, com as famílias mais humildes, de não ter condição de pagar um vale de transporte, né, de deixar as crianças em casa e as mães procurarem o emprego. Então nós estamos indo e logo. Nós estamos indo aonde o trabalhador está, oferecendo vagas aqui na proximidade, porque nós estamos andando de braços dados com a população, com a comunidade, porque nós entendemos que esse é o papel da SEDEC, do SINI, da Prefeitura de Goiânia. As próximas edições serão no mercado do setor Pedro Ludovico, no dia 14 de maio, e as seguintes na Pecuária de Goiânia.